Música Bom dia pessoal, vamos conversar com André Navarrete, especialista em gestão de informação, MBA em gestão de negócios, presidente da Sucesso Pernambuco no bienio 2017 e 2018, e sócio da Optimize Group. Bom dia, André Navarrete. Bom dia. Fale um pouco sobre a Sucesso. A Sucesso é uma entidade que atua nacionalmente com o objetivo de fortalecer a área de tecnologia da informação. A gente tem hoje mais de 5 mil associados e vários regionais no país todo. Eu sou presidente da Sucesso, da Regional Pernambuco, e a gente atua aqui aproximando o mercado de TI. Os usuários de tecnologia e as empresas de tecnologia. Como está o mercado da tecnologia da informação? O mercado de tecnologia, assim como vários outros mercados, passa esses anos de crise com uma certa dificuldade. Porém, o mercado de tecnologia é um mercado que tem muita inovação envolvida. Então, o mercado de tecnologia, as empresas de tecnologia, elas trazem muita inovação para as empresas. E com essa inovação, ajuda as empresas a reduzir custos, acelerar seus processos e até inovar, criar novas linhas de segmento de negócios dentro das empresas. Com isso, o mercado de tecnologia, ele consegue se renovar e consegue se adaptar e passar pelas crises. O mercado tende a melhorar bastante nos próximos anos. Como surgiu a ideia de empreender com a Optimize Group? A Optimize é uma empresa que nasceu com o objetivo de aproximar as empresas de tecnologia do mercado de tecnologia, do mercado de tecnologia, os principais executivos de tecnologia. É eles terem as informações sobre as inovações que o mercado de tecnologia pode trazer para as suas empresas. A Optimize atua, a gente atua com vários segmentos de eventos, desde eventos executivos, eventos de um dia, até eventos de dois dias com imersão, com o pessoal hospedado nos hotéis. E a gente vem atendendo a várias empresas de outros estados que querem ingressar no mercado local, assim como ajudando empresas do mercado local a ingressar em outros estados. Quais são os estados hoje que vocês fazem esse tipo de evento? A gente está muito focado na região Nordeste. A gente tem um evento que é o Update TI, que é um evento que acontece em abril e maio, que esse evento acontece em Recife, Fortaleza e Salvador. A gente tem o Innovation Meeting, que é um evento que acontece em agosto, que é um evento que a gente traz às pessoas de toda a região Nordeste, os principais executivos de TI, para dois dias dentro de um hotel. Eles ficam em imersão dentro desse hotel. E a gente tem os eventos que são os eventos mensais que a gente faz. A gente tem um calendário de evento, que a gente tem evento mensal, que acontece em todo o Nordeste. Nos eventos que você promove, a quantidade de empresas que traz para esses eventos são de todos os estados ou são dos estados específicos? Sim, a gente traz empresas de todos os estados. São empresas que têm interesse em apresentar suas soluções para os principais executivos de TI do Nordeste. E essas empresas, a gente faz um trabalho com os executivos para a gente poder identificar quais são as necessidades das empresas, desses executivos. Os executivos que participam dos nossos eventos, eles preenchem um formulário, onde nesse formulário eles vão colocar quais são os projetos que eles têm para as empresas, o que as empresas estão querendo fazer, como as empresas estão querendo inovar, o que é que as empresas estão precisando implementar de soluções para que elas melhorem seus processos internos. Com base nessas informações, a gente tem uma informação depurada do que o mercado do Nordeste, o mercado de tecnologia do Nordeste, está querendo de soluções. E a partir disso aí, a gente tem também o interesse das empresas que têm aquelas soluções em levar essas soluções e apresentar essas soluções para esses executivos de tecnologia. Nesses eventos que você faz aqui no hotel, que a pessoa fica em imersão, explica um pouco melhor como é que você divide esse tipo de evento em dois dias. Sim. Gostaria também de explicar o seguinte, que os executivos que fazem parte, são convidados para os nossos eventos, eles não são somente executivos de tecnologia. A gente leva para os eventos os executivos financeiros, os diretores financeiros das empresas, os diretores operacionais, porque são as pessoas que também, junto com as pessoas de tecnologia, os executivos de tecnologia, estão entendendo o que é que as empresas estão precisando. Então, existe uma junção de vários C-levels, vários diretores de várias áreas, convidados para irem para os eventos. Essas pessoas, esses executivos, eles ficam hospedados no hotel e eles participam de um roteiro que a gente programa antecipadamente para que eles participem de cada uma das palestras, para que eles participem e conheçam cada uma daquelas soluções, daquelas empresas que estão apresentando, que estão participando do evento. Esses assuntos abordados nessas suas palestras, vocês fazem um tipo de pesquisa para ver que interessa mais as empresas? Sim, sim. A gente, muito antes do evento, a gente submete ao mercado um formulário, que é um formulário de inscrição, onde nesse formulário a gente faz diversas perguntas sobre a empresa, sobre o nível de esclarecimento, de maturidade da área de inovação de tecnologia de muitas empresas, o que é que essas empresas querem, como essas empresas querem crescer, se elas querem crescer geograficamente, se elas querem criar novos negócios. E, com base nessas informações, a gente consegue tratar e saber quais são os temas que a gente tem que abordar nos eventos. E, além disso, saber quais as empresas que podem trazer soluções baseadas naqueles temas. Quais as vantagens de ter soluções de TI para uma empresa? Bem, as soluções de TI, elas podem ajudar as empresas a acelerar os seus processos de negócio, com isso reduzindo o custo. Elas podem ajudar as empresas a diferenciar o seu negócio, entendendo melhor quais são as necessidades dos clientes perante as informações que conseguem ser extraídas dos clientes. E, com isso, atender melhor, com maior qualidade, com maior velocidade. Se as empresas não procurarem as soluções inovadoras de TI, o que é que pode acontecer com elas? Bem, pode acontecer casos de falência e de extinção da empresa. A gente tem grandes exemplos, como o caso da Kodak, que decretou falência em 2012, e o caso da Xerox, que amarga um período muito grande e não conseguiu mais se reerguer. Uma marca que ficou, inclusive, conhecida como sinônimo de fotocópia. E, hoje em dia, é uma marca que não tem mais o prestígio, nem tem mais o poder que tinha antes. É uma empresa que caiu com o passar do tempo devido a perder o momento de inovação. Você já tem planejado para o próximo ano quais são os eventos que você vai fazer? Nós temos um calendário de eventos, que a gente está com ele colocado no nosso site. E a gente tem um evento mensal, que é um evento que a gente chama de Executivo Dina, que é um jantar à noite, que acontece com um ou mais de um patrocinador, que esses patrocinadores apresentam as soluções para os executivos que são convidados para esses jantares. Esses executivos também são previamente escolhidos para que a gente tenha uma assertividade entre quem são os executivos que estão precisando daquele tipo de solução. E, além desses jantares mensais, a gente tem o Update.ai, que é um evento que acontece no formato de roadshow, onde a gente faz um dia em Recife, um dia em Fortaleza, um dia em Salvador. E o Innovation Meeting, que é um evento que acontece anualmente em agosto e que vai ser nos dias 17 e 18 de agosto no Hotel Sheraton. Qual a perspectiva para o ano 2018 na área de TI? A perspectiva de crescimento de um investimento na área de tecnologia e inovação. TI está muito entrelaçado com inovação. Tanto é que a gente analisa, hoje em dia, que as empresas podem ser afetadas por novas empresas, ameaçadas por novos competidores que podem sair do fundo digital, de uma garagem, por exemplo. Isso foi o caso do Airbnb, que hoje é a maior empresa hoteleira, vamos dizer assim. A maior quantidade de hospedagens mundiais é feita hoje pelo Airbnb, que na verdade é uma empresa que não tem um hotel, ela não tem nenhum aparato físico para hospedar as pessoas e sim ela tem um sistema de informação muito bem customizado para atender, para guardar as informações daquelas pessoas que podem acolher pessoas, hospedar pessoas nas suas casas ou até mesmo apartamentos que estão para serem alugados, quartos. E com isso aí, ela hoje virou a maior empresa hoteleira do mundo. Então, o que a gente diz é o seguinte, que hoje em dia você não pode garantir nada sobre o seu negócio. Se você não pensar em inovação, não pensar em tecnologia, você pode ser ameaçado por um novo competidor que nem existe atualmente, mas que está pensando de uma forma muito mais abrangente como pode atuar naquele mercado. Hoje em dia você tem que enxergar muito bem o que é que é o valor agregado para o teu cliente, o que é que o teu cliente quer, para que você consiga oferecer um produto com maior qualidade e um produto que atenda o teu cliente. Muitas vezes o produto é totalmente diferente do produto que a gente conhece atualmente. É um produto novo, como é o caso do Airbnb. E qual o endereço, o telefone para contato? Bem, a gente tem um site que é o optimizegroup.com.br e pode ser o meu telefone de contato que é o 999-259877-999981-999259877 ou o meu e-mail andré-optimizegroup.com.br Deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu diria o seguinte, que o próximo ano vai ser um ano desafiador, vai ser um ano de muita inovação e que a gente tem que sempre estar pensando em inovação e melhoria dos processos dentro das nossas empresas, melhor qualidade, entender melhor aquilo que os nossos clientes precisam e utilizar as ferramentas de tecnologia e de inovação que podem fazer com que nossas empresas tragam novos valores para os negócios que elas têm, acelerem seus processos internos e reduzam o custo. Antes de encerrarmos a nossa entrevista, gostaria de passar para as suas mãos uma pequena lembrança de uma parceria nossa com a Zip Gráfica para você. Gostaria que você abrisse e verificasse o conteúdo. A Zip Gráfica fica na rua Jacoba Gozino, número 56, Casa Forte. Pessoal, está aí mais uma indicação da Gude Pernambuco, de uma empresa chamada Optimize Group, onde ela faz eventos de tecnologia da informação, levando soluções para todas as pequenas, médias e grandes empresas. Obrigado!